Falando em dólar, os Estados Unidos alcançam a marca de 250 mil mortos por coronavírus e a principal cidade do país volta a fechar escolas públicas. Destaque internacional, Camila Ionice. Diante do aumento de casos de coronavírus e o receio de uma segunda onda, autoridades norte-americanas têm adotado novamente medidas preventivas. Na cidade de Nova York, as escolas públicas serão fechadas. O ano letivo tinha começado há dois meses e agora os alunos terão aulas remotas com tablets fornecidos pela prefeitura. O prefeito Bill de Blasio disse que 3% dos testes feitos na cidade deram positivo e que a medida de fechamento é um excesso de precaução. Ele disse também que o governo está pronto para lutar contra uma segunda onda. O governador do estado de Nova York, Andrew Como, já tinha determinado o fechamento de bares, restaurantes e academias em toda a região. Ele também proibiu reuniões com mais de 10 pessoas e justificou as medidas afirmando que as novas infecções foram associadas a atividades como essas. Nesta quarta-feira, o presidente eleito, Joe Biden, disse que a atitude de Donald Trump em não colaborar com a transição de governo pode atrasar em meses a distribuição da vacina contra o coronavírus. Os Estados Unidos têm batido sucessivos recordes de casos de covid-19. Já são mais de 11 milhões e 400 mil registros da doença e 250 mil óbitos.